Tá meu, eu acho que a gente pode gravar o troço sobre a Olimpíada, a questão é não fazer aquelas piadas Ah, a primeira medalha veio no tiro, ah, quem tá usando salto alto é a seleção de futebol masculino Acho que é só isso, entendeu? Sim, não, acho que é isso aí mesmo Bom pessoal, falar hoje sobre Olimpíadas, Brasil, Rio de Janeiro recebendo a festa do esporte Chegou a hora, Rio 2016, começou a brincadeira É estranho que o Brasil tá recebendo a Olimpíada num momento que a coisa tá meio complicada Michel Temer tá na presidência, o que por si só já é uma coisa horrorosa Momento também, crise econômica, o povo tá sem dinheiro A gente vai ver aí crise política também, Russomano tá liderando em São Paulo Crivella tá liderando pesquisa no Rio Universal tá tomando conta de todo o país A sorte que a gente tem é que o Datena, Datena largou da corrida em São Paulo, da corrida eleitoral A pré-cerimônia de abertura nossa já foi desprestigiada, né? Poucos chefes de estado, assim, muitos presidentes não vieram, inclusive o presidente do Brasil não veio, né? E o Temer se sentiu mais uma vez, se sentiu acessório, desprestigiado Parece que agora ele vai mandar cartinha pra todo mundo lá na conferência da ONU, próxima conferência Vai sair mandando cartinha pra todo mundo E aí o louco mandou uma cartinha pra ti Tá ligado? Podia falar em reunião de ministério Podia chamar Podia mandar um whatsapp Mandou cartinha Mais uma vez o Mega Evento também A população, tanto do Rio, do Brasil inteiro Se pergunta, né? É a nossa prioridade? Tinha que tá gastando tanto dinheiro, assim, em Olimpíadas Que a gente vê também a situação que tá o estado do Rio de Janeiro, né? Não, não, o Rio de Janeiro tá feio Tá rivalizando só aqui com o Rio Grande do Sul, Sartori Ah, o Rio de Janeiro tá complicado o bagulho Não tem hospital, não tem professor, greve de professor É o caos, é o caos, o caos total Apesar de tudo isso, apesar de tudo Definiram que a prioridade do Brasil era receber a Olimpíada Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Cidade, o capitão postal do nosso país Da bossa nova, cidade do funk Da garota de Ipanema Ipanema, bairro da Zona Sul Puta merda Olha aí quanto é que tá os preços Água de coco, refrigerante, cerveja Meu Deus, tá louco Enquanto isso, na Zona Norte estão tapando tudo Estão querendo tapar as favelas do Rio de Janeiro com tapume Vai faltar tapume, cara Isso é ridícula, botaram tapume na linha vermelha O sujeito que vem pelo aeroporto Vai chegando no centro da cidade, Zona Sul E daí vê um monte de placa Ah, Olimpíada, não sei o que, não sei o que Lá atrás estão os paqueles Vá com o bando vermelho, rapaz E mais uma vez A Baía de Guanabara vai... Continua poluidíssima Continua nível Tietê em São Paulo Tem promessa, eu acho que, de despoluição da Baía de Guanabara Veio PAN, prometeram despoluir A Copa, a Copa os caras deixaram de lado, não vamos nem tentar Daí de repente a gente fala ali da Copa Porque aqui em Porto Alegre tem obra que era pra Copa E até hoje os caras não fizeram, tu sabe? Não se sabe qual Copa, né? Talvez Copa da Rússia, não sei É, posso formar? Sei lá Agora tentaram de novo, já disseram que é pra 2020 e tanto Se bobear, a Baía de Guanabara quando formou geograficamente Já tinha alguém pedindo voto dizendo que ia despoluir A questão também que deu muito problema, muito falatório, muito zum 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 Agora nos Olimpíadas Foi o negócio da Vila Olímpica Vila Olímpica ficou pronto Vai em cima da hora, tal Aquela coisa, né? Brasil, sabe como é que é? Daí os australianos chegaram Chegaram e disseram Não, não tem condições Vamos pra hotel Os australianos foram burros, né? Chegaram, eles usam verde e amarelo, né? Meu amigo, usou verde e amarelo Estão achando que tu é brasileiro Daí estão te tratando de qualquer jeito Daí não te dão nada Tem que botar bem na cara que tu é gringo Daí vão dar um jeito na tua vida, entendeu? Não E a polêmica prosseguiu Aí o prefeito Eduardo Paes Um gênio da administração pública Veio na Vila Olímpica dizer Rio é melhor que Sidney Rio, Sidney Depois dessa ele mandou pros australianos assim Não, porque se vocês estão incomodados A gente vai fazer você se sentir em casa E nós vamos botar um escanguru aqui na vila Pra vocês se sentirem em casa Ô meu, o cara é prefeito da cidade E tá mandando essa Tá ligado? Porra! Ô meu, 2020 Olimpíada vai ser Tóquio Tóquio, Japão Eu quero ver se der merda lá então Não vai dar merda, não vai dar merda Ô meu, se acontecer velho O prefeito lá de Tóquio É suicídio malandro É harakiri Ah, referência né? Ele não vai vir Ó, pros brasileiros se sentirem em casa Vamos botar uns mico leão dourado Uma onça pintada ali pra ele Tipo, porra do Eduardo Paes Fica quieto, fica quieto Fica na boca, meu Pesados, pesares Vendo Eduardo Paes De Canguru De Vila Olímpica Chegou, chegou todo mundo O jogo começou uma maravilha Chegaram as delegações da Jamaica Da Coreia do Norte Da Lapônia Tá meu, mas pera aí Lapônia não é país Sério? É Então mete esse Papai Noel aí Quem tinha que chegar chegou Mas esse negócio de moradia também Eu acho que os gringos Deveriam se situar Deveriam ter noção Que eles estão no Brasil O cara chega no Rio de Janeiro Chega na Barra da Tijuca Bairro Nobre Que já tem o meu apartamento Pra brasileiro Casa própria É Sonho da casa própria Casa própria É um negócio tão complicado Que é sonho Aqui A gente tem um programa habitacional Chamado Minha Casa Minha Vida Vida O sujeito adquire uma dívida De 15, 20, 25, 30, 200 mil anos Pra comprar Uma caixa de foto Quer dizer Um apartamento Lá na puta que pariu De qualquer cidade que for É sempre longe Aqui no Brasil Moradia É um troço tão complicado Pra vocês terem noção Um juiz de direito Um promotor de justiça Ele tem que ter uma verba Específica Só pra conseguir morar O sujeito ganha mais de 30 salários mínimos Mesmo assim Ele só consegue morar Tendo auxílio moradia Então é isso né Muitas obras foram feitas Velódromo Arena Estádio Sei lá Jogo que a gente nem sabe Que existia agora Nós estamos sabendo E fizeram estádio Fizeram tudo E todas obras Sempre muito complexas Obras com uma dificuldade tremenda É impressionante Aqui no Brasil Essas obras da Olimpíada Também não fugiram a regra Chegava no meio O pessoal dizia Infelizmente Não tivemos condições Tem que dar mais recurso Governador Chegava mais um pouco Infelizmente Não tivemos condições Tem que dar mais recurso Prefeito Chegava mais um pouquinho Infelizmente Não tivemos condições Dilma Dá um dinheiro Dilma E no meio desse rio de dinheiro Foi, foi, foi e foi As coisas estão aí Estão funcionando Entendeu? Eu acho que fica um apelo final Para os estrangeiros Para as pessoas Que é Se compadeçam da nossa situação Muita coisa que foi feita aí Ela foi feita Para vocês Porque vocês são visitas A gente nem tinha Na verdade Condições de fazer Olha aí O povo brasileiro O povo brasileiro Está em condição de ir Num show O brasileiro só vai Naquele show De prefeitura Que é gratuito E chama aqueles cantor sertanejo Bagaceiro O horroroso Vocês viram Vira o... 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 O Gil Vira o Caetano Vira o Elza Soares Vira o... O que tem O suprassumo Da cultura brasileira E a festa foi maravilhosa Foi uma coisa linda O mundo inteiro aplaudiu Bilhões de pessoas pela TV Então é isso O recado é Curtam os jogos Vamos ganhar a medalha Isso é pros brasileiros Os outros não precisam ganhar E é isso aí Rio 2016 E aí gurizada Gostado do vídeo? Tá olhando até aí É porque gostou né? Então rapaz Gostou do vídeo? Aperta aqui embaixo Dá um gostei Vai nos ajudar demais Comenta aí O que que tu tá achando Das Olimpíadas Corneteia um pouco O Neymar Que tá merecendo mesmo E... Te inscreve no canal Acompanha os nossos vídeos Em breve Mais alguma coisa aí Algum deboche Sobre a política nacional Canal Paralelo Meu amigo Só te liga que nós gravamos O vídeo inteiro Tendo como fundo o bagulho Que tá... O teto ali Que tá... O ginásio sem teto Alô governador Sartori Ginásio dos sete sem teto Até quando governador? Até quando? Tchau 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 Tchau